E aí, pessoal, beleza? Estamos de volta aqui, International Superstar Soccer Deluxe, semifinais, do outro lado Croácia e Alemanha, do nosso lado é a Holanda, Password, X maiúsculo, 1, H minúsculo, T minúsculo, Ouros, do jogo de copas, né, asterisco, asterisco, sinal de matemática de maior ou menor, agora não lembro, T maiúsculo, F minúsculo, T minúsculo, X maiúsculo, ou o contrário daqui é outro sinal, Q maiúsculo, 1, B maiúsculo, Estrelinha, X maiúsculo, J minúsculo, Z maiúsculo, B maiúsculo, menos, igual, aspas, dupus, aquele sinalzinho que eu não sei qual que é, 1, espada, letra musical, C maiúsculo, 1, parabéns geração Free Fire, isso é um Password de raiz. Bora, vamos fazer aquela seleção natural, né, o Gomes está cansadinho, vamos trocar ele pelo Senhor, Senhor Bariga, o Alejo, cara, o Alejo vai para a posição dele, dependemos, temos uma Alejo dependência, vamos botar aquela nossa formação 343, e vamos para cima, Brasil e Holanda, clássico, tomamos uma surra, naquela última Copa do Mundo, mas agora vai ser diferente, rapaz, está pensando o que? Vamos ver, vamos ver o que a gente consegue, eu vou escolher a galinha, procuro sempre escolher a galinha. Pô, caiu o Alejo, saiu com a bola e campo, para o lado que eu gosto do segundo tempo, eu gosto de sair para cá no primeiro tempo. Olha ali, rapaz, nem começou o Alejo, está fazendo a festa, achei que o goleiro ia vir para cima de mim para eu dibrar ele, não, deu para dibrar, mas o gol está feito, já estamos no telão, rapaz, já estamos é bom, né, já estamos no telão. Pessoal, não esquece de deixar o joinha, muito importante, quem puder dar aquela força, nós estamos seguindo a nossa série, International Superstar Soccer Relax, no torneio internacional, estamos na semifinal Brasil e Holanda. Qualquer probleminha, por favor, entre em contato, aí, ah, Fernanda, não está gostando desse formato, eu preferi quando está aparecendo os vídeos. Olha o gol de cobrida! Galasso! De cobrida! Olha o lance! É... De cobrida! Padilha tocou para o Senhor! O Senhor deu toques aí por cima do goleiro, sem chance! 2 a 0! A semifinal do torneio internacional, a Holanda agora parte para o primeiro ataque, e já tomamos gol! Jogo duro, jogo duro! Bergensen! Olha aí, rapaz, a gente deu uma brecha, eu já fiquei pensando aqui, com os meus botões, ah, vai ser uma goleada histórica, eu vou fazer 10 a 0! Primeiro ataque, já tomei um gol! Bem feito! Para não menosprezar também, o goleiro estava lá na bandeirinha, né? Lá, 2 a 1, não está nada decidido! Subiu o alejo, espalmou o goleiro! Escanteio! Achei que ia cair choradinho dentro do gol, igual já fizemos gol assim no campeonato, dá um toquezinho para cá, um toquezinho para cá, gira a mão, cabeçada! Uh, pegou o goleiro! O goleiro se adiantou, pegou a bola, não podemos deixar eles contra-atacar, senão vai dar ruim para nós! Primeiro ataque deles, já foi gol! Não! Eita, pô! Dá um carrinho! Eita, arrela no botão! Não! Preciso de um controle! Eu vou arrumar um controle, daí vocês vão ver, rapaz! Vocês estão ralados na minha! Ah, não deu para fazer o dibre! O alejo começou a complicar, faz só um golzinho de diferença, a Holanda está mordida, porque tomou esse golzinho, deixa eu sair, deixa eu sair, vamos catimbar, vamos catimbar! Aí, vamos subindo! Curuzona! Cadê meu time? Cadê meu time? Cadê essa semudice? Eita, pomba! Agora lascou! Agora lascou! Tira daí, rapaz! Essas viradinhas de jogo aí são tinhosas! Eita, pomba! Agora lascou! Corre, Santos! Não estou conseguindo dar aquele dibre! Vou ter que abrir para cima, cortar e já bater! Já identifiquei o problema! Eita, pomba! Interceptou meu chute! Carrinho, carrinho, carrinho fuleiro! Estou errando o botão de carrinho! Olha ali, rapaz! Interceptei no carrinho, sabe o que eu falei? Vocês estão ralados, rapaz! Contra-ataque fulminante! Passe precioso para lá, corta para cima, bateu! Barbaridade! Eita, virou piscina! Todo mundo se atirou! Olha aí meu time! Eita, pomba! Contra-ataque fulminante! Olha ali o que eu fiz! Ah, o que eu fiz? Tirou daí, tirou daí, tirou daí, tirou daí! Pegou o goleiro, rapaz! Eu jurei que ia tomar o goleiro! Ai, a Holanda está me crespando na situação! Cadê meu jogador? Eita, errei! Errei, agora lascou! Ah, o goleirinho se puxou! Está se redimindo da... Primeira cabeçada que ele tomou o gol! Aí, tirou para lá! Agora sim! Corre, senhor! Ah, rapaz! Vocês vão deixar o meio do campo ali, a área aberta por nosso aleijão! Vocês estão ralados! Abrimos 3x1! Estava fácil! Parece que complicou! Driblamos o goleiro, metamos 3x1! Eita! Aí! Aleijo também é marcador, rapaz! Eita, pô! Dá para ir tão para dentro deles! Olha a tabelinha insana! Ah, aleijo cabeçou na mão no goteiro, rapaz! Em vez de tirar a bala daí, botar ela no cantinho! Eita, pô! Tem muito laranja! Aí, pegamos a bola! Eita, cruzamento falhado! Era para dar um balãozinho para dentro da área! Eita, mergulou! É, agora lascou! Agora lascou! Cadê meu time? Eita, pô! Agora vai, agora vai, agora vai! Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai! Vamos fazer aqui o lançamento longo! Eita! Fiquei que ia dar tempo do aleijo! Seja lá quem fosse, aqueles loucos ali! A BSA não deu tempo! Agora vai! Agora vai ser igual até de encobrido! Quase que o aleijo! O aleijo é tão bom que ele ia cruzar para ele mesmo que a BSA! Eita, pô! Aí lascou-se! Volta, 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 volta! Volta, 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 Tibi! Volta, Tibi! Volta, Tibi! Já era! Caba primeiro tempo! Caba, caba, caba! Lama, 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 lama! Caba, 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 caba! 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 Caba, caba, primeiro tempo de zonas! Caba, Deus do céu! Aí, já é! Primeiro tempo! Já se foi o disco voador! 6x3 em chutes! 3x1 no placar! Bora! A aleijo fez um... Não, a aleijo fez dois! E o senhor... O senhor barriga fez um gol de encobrida! Tá aí, time! Eita, pomba! Tá aí, eu troco o bala e tudo! Rapaz, coppers! Coppers aí, atentado! Debrou meu time todo, erraba os carrinhos! Agora vai dar! Ó, vamos olhar o replay, ó! Errei carrinho, errei carrinho! Esqueci de dar o carrinho! Goleiro defendeu! Passou por dentro do goleiro! E fez gol! Show de bola! E aí! E aí! Que le mochime! Cruzamento! Ah, não trave! Não acredito! Começou a atravessar! O senhor! Como me encerrou, o senhor! Ah, passa pra baixo, burro! Eita, pomba! Interceptou! Cadê o meu time? Ah, se mexe! Olha ali! A bola ficou pra trás! Meu Deus! Esses botãozinhos digitais aqui me quebram! Dá o carrinho! Eita, pomba! Agora lascou! Agora vai! Contra-ataque fulminante! Corre, boneco! Faiou! Faiou o lance! 3x2! Achei que tava fácil no início do jogo! Mas só encrespar! Jogada cagada! Cadê o meu time? Cadê o meu time? Tira do meu time! Tira do meu time! Agora vai! Agora cês tão ralado na minha! Achei que ia fazer um gol que nem eles! Ai, lascou! Lascou, 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 cadê o meu time? Eita, pomba! Um é todo que o outro! Deu o carrinho, meu! Eu vou fazer pênalti de ser desgraçado! Ai, que susto! 3x2, jogo duro! Tira dae! Ai! Cruzamento! Pera ali, pede malambreto e nem vê! Tira do meu time! Ah, agora vai! Corre do meu! Ah, não! Não, eu não carreguei! Eu erro todo esse carrinho! Tira dae! Ah, agora vai! Agora já... Ah, não! Não vai não! Eu acerto os botões de fazer as coisas! Tira dae! Tira dae! É minha, é minha, é minha! Tem que ser minha, tem que ser minha, senão eu tô ralado! É, Aleijo! Se não é tu, não tem gol, não tem salvação, não tem alívio, rapaz! É um aperto atrás do outro! Aleijo merecia um telão! Mas como o senior fez gol e a gente tomou o gol do outro time, não vai pro telão! Mas faz! Vamos para o 4x2, que dá uma tranquilidade pra tomar mais um gol! Aí, já podemos tomar um gol! Ai! Carambolas! Aí, agora vai! Ah, não! Não é possível! Tava só noz! Ah, não! Ah, ferrou! Cadê meu time? Cadê minha zaga? Cadê meu treinador? Interceptei! Isso aqui foi totalmente sem querer, tá, pessoal? Ah, defesa do goteiro! De fora da área, é muito difícil fazer gol aqui! Eventualmente sai, mas é jogada cagada! Aí, good hell! Dá um carrinho disso! Como é o elvo botando de carrinho nesse jogo? Meu Deus do céu! Nossa, esse passo foi bonito! Foi totalmente sem querer, mas foi bonito! Ah, Aleijo! Esse foi o momento! Cruzamento na beiradinha, na boca da pequena área, cabeça do Aleijo! É o terceiro seguidor dele ou não? Não! Droga! Beranco, rapaz! Insistiu na jogada, cruzou na beirada da área, na ponta da pequena área, cabeça do Aleijo! 5x2 pra dar mais uma tranquilidade! Poder errar mais uns passes, errar os botões de carrinho! Esse Coppers e Bergson são danados, rapaz! Tira daí! Eita, pão! Ah, Carter Kick! O Leoro deu uma segurada! Já era, acaba, acaba! Acaba, acaba, acaba logo! Acaba, acaba, acaba logo! Ah! O botão brilhado! Correu! Será que dá 3 de mais um? Ah! O Aleijo já tava no chão antes da bola vem! Se tivesse o timing certo, tinha feito um golzinho ali! Como o timing é um problema? Daí complicou! Temos no lateral! Cruzamento! Vai mais um! Vai mais um cruzamento! Passou por todo mundo! Ah, agora já! Vai, vai! Vamos! Vink! Sai daí, ô Vambaster! Já era! Eu ganho! Eu ganho! Aí, rapaz! Botamos o Holandês no chão! Como é que foram os números da partida? 12 chutes! Nossa, eles deram 8 chutes! A gol foi... Não foi tão fácil! Falei pra vocês! Final Brasil e Alemanha! Meu Deus do céu! 7 a 1 à vista! E agora? Não percam o próximo episódio! Muito obrigado por que eu acompanhou até aqui, pessoal! Não deixem de se inscrever! Se inscrevam no canal Braseiro! Bota lá! Hashtag Braseiro com Z! Vocês vão me achar! Se inscrevam, por favor! Ajuda a bater os mil inscritos até o final do ano! Quem puder se inscrever no Alguerro e no Instagram também eu já agradeço! Falei demais, pessoal! E até a próxima! Tchau! 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 Tchau!